Pessoal, então vamos lá. Esse é o material que nós vamos utilizar pra fazer um bloco, tá? Depois é só multiplicar pela quantidade de blocos que vocês forem fazer, tá bom? Esse aqui é um bloco, pessoal, olha, muito bom pra fazer uma capa de almofada, pra fazer trilho de mesa, pra fazer até mesmo tapete, né, que eu vou fazer, mas fica aí ao critério de cada um, ok? Então, vamos começar aqui com esse verde. Esse aqui, nós vamos precisar de 4 quadrados de 11 por 11. Esse aqui, nós vamos precisar de 4 retângulos de 11 por 6. Aqui, nós vamos precisar de 4 retângulos de 6 por 16. Aqui, nós vamos precisar de 8 quadrados de 6 por 6, em vermelho. E nos 8, a gente vai traçar aqui uma risca de uma ponta a outra. E aqui, do clarinho, nós também vamos precisar de 8 quadrados de 6 por 6, e em todos, também, nós vamos traçar uma risca de uma ponta a outra, ok? Então, o que nós vamos fazer? Bem simples, não tem mistério nenhum. Isso aqui, nós podemos deixar de lado por enquanto. Vamos começar aqui, ó, com os verdes. Nós vamos juntar aqui esses clarinhos aqui com os verdes. Ó, nós vamos pegar eles aqui, vamos posicionar aqui, ó. E vamos fazer os 4 no mesmo sentido. Pegamos aqui, colocamos aqui nessa ponta aqui em cima, ó. Pronto, agora a gente passa uma costura em cima da risca aqui, ó. Todos no mesmo sentido, esse aqui. Agora a gente já pode cortar esse excesso aqui, ó. A gente abre ele aqui. Quem quiser passar ferro, tá? Pode passar ferro. Pronto, desse jeito aqui. Agora, nós vamos fazer aqui nos vermelhos. Os vermelhos, pessoal, nós vamos fazer aqui agora ao contrário. Ó, esse tá pra cá, né? Agora aqui o vermelho, nós vamos colocar ele aqui. Colocar ele aqui assim. E passar aqui a costura em cima da risca. Olha, já mostro pra vocês como que fica. Volto ele aqui. Ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Aí todos os vermelhos nós vamos fazer exatamente igual a esse aqui, tá bom? Pronto, essa parte está ok, né? Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui os quadradinhos de 11 por 11 e vamos juntar com esses aqui, ó. A gente pega ele aqui, ó, põe aqui e junta ele aqui assim, ó. A parte mais larga aqui, ó, sempre encontrando aqui com o verde. Aí a gente volta e passa uma costura. Todas a mesma coisa. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Pessoal, só isso. Agora nós vamos juntar com esses aqui, ó. Olha, como que nós vamos fazer? Quem quiser já colocar ele no formato já assim, ó, pra facilitar ainda mais, vamos lá fazer assim, tá? Ó, coloco um do lado do outro assim, deixando espaço pra colocar aqui a faixa vermelha. Sempre essa parte larga do branco direcionada para o centro do trabalho. Desse jeito. Pego a minha faixinha vermelha aqui, ó, e vou encaixá-la aqui. Só isso. Agora, pra juntar, eu junto assim. Junto esse, esse, esse e esse. Volto ele aqui. E só tem que ter atenção na onde a costura vai passar aqui, ó, pra ficar certinho aqui a parte de baixo, tá? Quem quiser marcar. Eu gosto de fazer aqui com o desmanchador que eu ponho aqui, ó. Deixo ele aqui certinho. Começo a costurar. Aí eu pego aqui o meu desmanchador de costura e ponho ele bem em cima onde a costura tem que passar aqui, ó. Aí eu volto aqui, ó, e vejo. Quem quiser colocar um alfinete, né, também. Ó, minha costura tem que passar bem aqui. Aí eu vou seguindo. E aí, ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vamos fazer todos do mesmo jeito desse aqui. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Pronto, pessoal. As partes já estão todas prontas. Agora eu vou juntá-las do mesmo jeito. Agora eu junto essa aqui, junto essa aqui e depois junto aqui. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. O bloco vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora nós vamos passar a ferro, acertar essas pontinhas aqui e já fazer já a moldura, ok? Ó, pessoal, vai ficar desse jeito aqui. Por enquanto ele está medindo 29 por 29, tá? Agora, essa moldura aqui vai ao gosto de cada um, tá bom? Depende aí do trabalho que você estiver fazendo, tá bom? Isso você pode colocar ela aqui de qualquer largura. É indiferente, tá bom? Eu vou colocar da seguinte forma, mas quem quiser fazer mais estreito, não tem problema. Tem que ter no mínimo 6 centímetros de largura por causa dos quadradinhos. De resto, pode ter qualquer largura, ok? Pra isso agora, eu vou precisar aqui de 8 quadrados de 6 por 6 em vermelho. E vou riscar de uma ponta a outra em todos. Vou precisar aqui de 4 retângulos de 11 por 16. Quem quiser fazer mais estreito, fica ao critério de cada um, tá? Desde que ele tenha 16 centímetros de comprimento. E vou precisar aqui de 4 retângulos de 11 por 25, tá bom? Ele tem que ter 25 centímetros de comprimento, a largura é indiferente. O que nós vamos fazer? Ó, vamos começar aqui com... Vamos pegar 2. Um pequeno e um grande. Eu vou virar ele aqui pra mim, ó. Pra mim que tô costurando. Vou pegar 2 desse aqui. Vou colocar 1 desse lado aqui. Tá vendo que tá? 1 desse lado aqui do menor, do lado esquerdo, ó. Bem no cantinho. E o outro do lado oposto. Aqui. Vai formar aqui um triângulo. Agora eu vou passar uma costura bem em cima aqui da risca, tá bom? Pra facilitar, eu já vou repetir esse processo em todos os outros, tá? Vou fazer isso aqui em todos. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, volto ele aqui. Vinco bem aqui com o dedo. Se for um tecido que não vinca bem, passa ferro pra ele ficar bem esticadinho. Quem quiser cortar o excesso de baixo também, pode cortar desse jeito aqui. Agora eu vou juntar os dois, passar aqui uma costura. A costura de cima tem que ficar bem no encontro do tecido de baixo, pra ficar bem certinho. Vai ficar desse jeito aqui. Agora, nós vamos juntar aqui no nosso trabalho. Vou escolher um canto qualquer, é indiferente por onde eu vou começar. Vou colocar ele aqui, ó. Essa parte do meio tem que encaixar bem aqui no encontro do verde com o vermelho. Bem aqui. Vai sobrar esse espaço aqui, tá bom? Não tem problema. Nós vamos costurar, deixando mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio aqui no final. A gente passa aqui uma costura. Ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Se fazer com essas medidas que eu passei, os encaixes dão certinho. Ó, aqui tá aberto, um centímetro. Agora, eu pego o próximo. A parte menor, sempre é o encontro desse aqui. Volto esse aqui pra trás. E vou fazer a mesma coisa, ó. Encaixo ele aqui e a mesma coisa. Deixo um centímetro sem misturar aqui no final. Vou repetir esse processo nos quatro cantos, ok? Agora, aqui, volto esse aqui pra trás. E passo aqui uma costura onde tá faltando, começando mais ou menos um centímetro atrás da costura que eu terminei. Deixo um centímetro. E o bloco vai ficar desse jeito aqui, ó. Ele, nesse momento, ele tá medindo 48 por 48, tá? Com essas medidas que eu passei, tá bom? Agora, eu vou passar ferro, acertar e já vamos fazer o acabamento. Pessoal, já parei. Eu deixei aqui as minhas com 46 por 46, tá? Diminuí mais aqui. Porque eu quero colocar aqui uma moldura pra sobressair mais, pra ficar mais bonito. Pra isso, ó. Eu vou usar aqui faixinhas de 3 centímetros de largura. Pra moldura. E de 5 centímetros de largura pra fazer o acabamento. O tecido do forro. Eu vou usar aqui esse tecido de estofado, tá bom? Vou deixar aqui o link nos comentários. No primeiro comentário pra quem quiser adquirir, tá bom, pessoal? É vendido por quilo. Tem aí de 5 e de 10 quilos. E o valor é bem interessante e rende bastante. Dá pra forrar aí muitos tapetes. E fica muito elegante o tapete também, tá? Então, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pessoal, chegamos aí ao fim de mais um trabalho. E esse é o nosso lindo tapete de hoje. Especial Natal, né? Esse bloco, pessoal, é interessante. Que dá pra fazer aí um monte de coisa, né? Dá pra fazer aí um trilho de mesa. Dá pra fazer capa de almofada, colcha. O que a imaginação permitir, né? Eu fiz um tapete pra aproveitar o bloco. Gostei bastante desse acabamento assim, mais fininho. Me digam aí o que vocês acharam. Olha a minha etiquetinha linda ali, sempre se destacando, né? Eu gostei bastante do resultado final. Ele ficou medindo 50 por 96. Ficou um tapete grandinho, né? Mas eu gosto de tapete assim, grande. Quero que vocês me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa belezura. Eu tô apaixonado. Muito fácil de fazer. Super rápido mesmo de fazer. Olha essas estampas. Que lindo que é. Muito bonito mesmo. E é isso então, pessoal. Nós vamos ficando então por aqui. Um beijinho grande. Fiquem com Deus. E até ao próximo vídeo. Fiquem com Deus.